O governo Temer e o Ministério da Saúde de Ricardo Barros querem fazer mais uma mudança nas regras dos planos de saúde. Dessa vez, a mudança é na regra do ressarcimento e é mais uma mudança que beneficia em muitos planos, mas é muito prejudicial ao SUS e à população. Ressarcimento é quando um plano tem que pagar ao SUS porque um cliente do plano que paga o plano usou o serviço do SUS. Esse usuário, esse cidadão, ele tem direito a usar o SUS, mas é justo que se ele paga o plano para ter aquele serviço, o plano ele pague o gasto que o SUS teve. Pois bem, querem mudar essa regra. De um lado, perdoando milhões em dívidas acumuladas desses planos. De outro lado, querem fazer uma mudança onde em vez do plano pagar isso ao governo federal, ele teria que fazer contratos e negociar valores com cada hospital, cada serviço. Isso é muito problemático por três motivos. O primeiro motivo é que isso gera dupla porta. Então, o plano de saúde negociaria com o gestor municipal ou negociaria com o gerente do serviço do hospital para que uma parte desse hospital fosse exclusivo para os pacientes dos planos. Isso de uma tacada só acaba com três princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde. A gratuidade, porque esse serviço seria pago. A universalidade, só teria acesso a ele quem paga o plano. E a equidade, porque ao contrário de ter acesso àquela pessoa que tem mais necessidade e que precisa mais, teria acesso àquela pessoa que pode pagar mais. O segundo problema é que nos últimos anos aumentou em mais de dez vezes a arrecadação do SUS com ressarcimento porque teve muita informatização, muito preparo da equipe da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Só que isso agora passaria a ser feito pelas equipes dos hospitais nos municípios ou pelas equipes municipais, em mais de 5 mil municípios no Brasil. Alguém tem dúvida que os municípios vão ter muita dificuldade para poder fiscalizar adequadamente? Vai ser mais fácil para os planos de saúde empurrarem para o SUS serviços que são caros sem terem que pagar por isso. O terceiro problema é que muitos recursos, negociação em cada hospital, em cada serviço, baixa informatização e pouca fiscalização é uma...